Olá, boa noite. Esse aqui é mais um computador que eu vou disponibilizar aí na rede para venda no Facebook. Ele é um Gateway. Ele tem um processador i5, 4200U, 4GB de memória, 1PEN. É um SSD novo de 128GB. Tá aqui, ó, no programinha aí. Tem aí 4 horas de uso, 6 vezes ligado. Foi aí o teste que eu, depois que eu fiz, instalei ele aí, eu fiz os testes. Então, ele é um computador com Windows 10, tela 15.6, 4GB de memória, processador Core i5 de 4ª geração. O modelo dele é de 2014 de dezembro, ou seja, praticamente 2015. Então, ele tá com SSD, então a velocidade dele é muito boa. Então, vamos fazer um teste aí no YouTube para você ver. Ele tem HDMI, tá? Tá ligado aqui no meu HDMI já. Então, já abriu aqui, ó. Vamos fazer um teste aqui para vocês. É, vamos pegar aqui, ó, YouTube. Ok, YouTube. YouTube. Então, já abriu o YouTube, vou clicar aqui. Vamos pegar um filme aqui rapidinho. Certo? A máquina virou uma bala, por assim dizer. Agora aí, com esse SSD. Então, é um SSD de 128. Certo? De novo. Então, é um computador muito legalzinho aí. Então, ele tem HDMI, saída VGA. Ele tem USB, tem drive de gravador de DVD. Ele tem câmera. Vou mostrar aqui no Skype para vocês. Aqui é câmera. Tem câmera embutida. Aqui, no caso, aqui é a câmera. Certo? Está ali no meu HDMI. Então, aí, para quem quer navegar na internet, com uma boa velocidade, esse aqui é um computador ideal. O computador já é um antigo, novo. Obviamente, aqui tem algumas marcas de uso. Você pode ver aqui. Depois você confere nas fotos aí também. É aquele modelo já mais fino, tá? USB 3.0. Tem dois. Tem um USB 3.0. Então, você pode ver que é o meu dedo aí. Deu que é um centímetro e meio, mais ou menos. Se é exato, é um polegar aí. Tá? Um modelo mais fininho. Então, para quem tiver interessante, tem contato no Facebook aí, tá? Disponibilizar ele para venda aí. Um valor bem legalzinho aí. Por ser uma máquina com i5 e com um SSD novo, tá? Não é usado. É novo. É novo mesmo. Tá aqui a caixa dele. Certo? Então, em qualquer interessado, entre em contato. Obrigado.